Com os pés no chão, se perder o foco no ideal, acaba sendo só mais um Tento relevar, tento elevar pra não ser só mais um Se deixar levar pelos que falam, acaba sendo só mais um O lugar ao sol só se alcança a quem não é comum Quero os amigos por perto, pra que a glória seja em coletivo Quem quer batalha, pô, grita o Sander! Sander! Geral, com a mão pra cima na humildade, rapaziada Vamos fazer o bagulho pra você ver Geral, 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 mano É nóis pra caralho, mano E você começa Wow, 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 wow É a situação Pode ver, meu rap é de raiz Nessa, cê se fodeu Everybody, ei, Chris Aê, já era, eu faço improvisado É de porrada que cê vai tomar o seriado Cara, demorou, cê encahou Muito foda, mas ninguém entendeu o que cê falou Aê, demorou, cê não fez show Esse é o primeiro Eminem que é fraco de speed flow Não é essa da questão, Zé Já que a matéria é conquista, eu te mato É só se você quiser Se é que você pega na parada Que eu chego já matando esses moleque Que as rimas já tão manjadas E será uma rima boa de você Cê falou, se você quiser eu ataco Mas se der pra responder Viu, vai ter certo, esqueça Quer falar da minha história, primeiro conquista o seu lugar no espaço Você fala Eminem no R.A.P Mas olha você, como é falido do Mato E Aê, aqui eu mato em ferro Porque, meu mano, eu te mato em ferro Mato E é muito foda, é só adianto 10 som por semana e você, tá fazendo quanto? Para de merecer o corre de alguém Só faz o seu e vai além, aí sim cê vai mandar bem Por isso, mano, no freestyle é mais sagaz Comparação, vê se não parece, esse daqui É o Chris Brown do Braz Essa aqui é a parada, por isso que você morre Fazendo freestyle hoje, sua lágrima escorre Me zoar logo, eu que sobrinha O Chris Brown do Braz E o cantor belo da Bahia Aê, aqui é o Bahia, gente Que não é o Bahia, não é o Bahia, não é o Bahia, não é o Bahia, não é o Bahia Aê, não é o Bahia, não é o Bahia, não é o Bahia O Bahia, não é 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 o Bahia, não A rima não é bela, porque eu tô em primeira e cê tá em último nessa tabela. Não é dessa da questão, calma não é meu marão. Põe fazendo rima, meu marão, cê sabe que minha ideia é mais habilidosa. Cê quer falar que eu sou o Cris, porque minha mente tá mais forte que a Graciane bairbosa. Sua mente tá mais forte do que a Graciane Barbosa. Passou vergonha branco e ficou com a cara rosa. Tá ligado meu mano? Você não manda bem, hoje o talento é igual o Barba. Alguns fingem que tem. Tipo assim, então vai. Tem show por semana, olha que veloz. Se você faz show, é graças a mim, dono da Mediões. Pensa atenção que vem a tona. Não é jurar sim parte, mas tem precisão de um Rexona. Mano, você tá ligado, rima no abanão, eu já falo alto. Eu saio da Mediões, assim como eu vou tirar você desse palco. Eu saio da banca e cê continua com o Decorada. Então traz a próxima, porque cê mandou semana passada. Mano, olha só que bagulho bem engraçado. Mas engraçado que minha barba é só seus dread improvisado. Cê sabe na minha barba, não vai morrer que cê é meu fã. E a barba de caneta é o cabelo de lã. Meu cabelo não é de lã. É de gente, é de gente da minha gente. Diferente de você que é meu oponente. Por quê? Mas até fora que geralmente o meu Deus ia ter forçado, mas não força a minha raiz. Presta atenção que cê traz de caneta. Te despedi, pois o Krauk que fazia suas letras. Aí já fala que cê sabe, é o seu verdadeiro. Então pode vir que eu te espaco no terceiro. Perciê, 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 perciê. Vai, 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 vai. Jogue! Jogue! Coitadato! Ei, 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 eu não meto louco, quero muito esse cara que é louco O hype dele é falar que escreve as letras dos outros Eu escrevo a minha, essa é a minha pegada Escrevo minha linha, o tipo tá na caminhada Não é isso não, você não atura Quem vive de muito hype não representa uma cultura Esse daqui é o teste, hoje eu vou acabar com o seu lazer de blefe Mas que lazer de chefe é esse seu cuzão Fala do like, mas o cut me impede divulgação Então você tá na boca, agora você tem dom Você até explorou react do som Lógico que não, você sabe que isso eu não faço Presta atenção, se eu acabar Eu faço R.A.P. e me de reação É só mais uma cópia do CD Demorou, não se falam, foram nas opiniões Eu vivo de react, meu som tá batendo milhões Eu fiz react e agora é isso que interessa Eu vi o seu som e eu falei, que merda é essa? Pode crer, que você não põe? O som bate milhões, mas não é respeitado por dois Ae, o cante aqui te sua Só você tem milhões, mas não é respeitado na rua Como que eu não sou respeitado, é barrerino, é camarada Eu tenho mais respeito que tu dentro da sua quebrada Ei, só o daquilo é o conceito Como que o cante dá fala de respeito Não é isso não, se achar que segue skin Quanto que se repensei com Morano e Alphaville Sai daqui e volta pro seu condomínio Palma, o galera tá ali Eita, desgala Puxa o Yuki de lá, a Duke de cá Yoga Fire, Yoga Flame Vamos gritar pra um só e com muita força Eita, porra Barulho para as rimas do Leozinho Cante Leozinho Cante Mãos, mãos para o Leozinho Quem gostou das rimas do Leozinho Vamos no visual primeiro Mãos para o Cante Quem gostou das rimas do Cante Ah, desgraça Fica levantada pro Cante Vamos contar Pro 128 A 125 Leozinho Primeiros finalistas da noite Eita Um A A A A A A Obrigado.